É isso mesmo, um homem de 45 anos foi preso após golpear a ex-companheira de apenas 20 anos com um canivete. O crime aconteceu enquanto os dois estavam em um bar no Rancho Serrinha, em Babassulândia, na região norte do Tocantins. A vítima teve ferimento na barriga e foi levada para o hospital. Segundo a polícia militar, quando a equipe chegou ao local, encontrou o suspeito embriagado portando o canivete. A vítima já tinha sido levada para uma unidade de saúde para receber os primeiros socorros. Conforme a PM, ela não teve nenhum órgão vital atingido. O caso aconteceu neste domingo, dia 11. A vítima informou aos militares que o homem insistia para conversar com ele em particular, mas ao negar algumas vezes, ele teria se irritado e foi o momento em que ele a agrediu. O nome do suspeito preso ainda não foi divulgado. O homem foi levado para a central de flagrantes de Araguaína, onde foi autuado pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica. Segundo a PM, o delegado plantonista ainda fixou a fiança no valor de R$ 2 mil, que não foi paga até o final da ocorrência. Com essas informações, Jefferson Paiva de volta com você no estúdio.